Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora para o nosso quarto vídeo de manutenção da nossa placa-fonte do TV AOC. No vídeo 3, nós chegamos a uma conclusão que esse transistor aqui estava em curto. Eu fui, busquei um transistor, peguei ele usado, um transistor usado, é compatível e vou colocar aqui agora no local. Vou colocar, vou soldar ele aqui, tá? E nós vamos testar essa placa com esse transistor e ver se ela vai funcionar, certo? Se funcionar aí uma boa, uma placa que queimou com raio, em que o cliente estava achando que não ia dar conserto o TV dele, e aí a gente pegar e consertar e trocar somente um transistor como esse aqui funcionar, o cliente vai ficar muito satisfeito, né? Então nós vamos soldar ele agora e vamos ver se o televisor vai funcionar mesmo, tá? Vocês podem acompanhar aí, onde nós vamos colocar o outro que eu tirei e coloquei, né? Agora é só colocar esse aqui e já colocar a nossa placa-fonte no local para a gente poder ver se ela vai funcionar corretamente, né? Então agora eu vou pegar o pé de solda e a solda para a gente fazer essa solda aí, ok? Antes de nós soldarmos essa peça aqui, eu vou tirar ela aqui e testar juntamente com vocês, né? Para vocês ficarem práticos no teste, tá? Tá lá em X10K, o multiteste, tá? E agora nós vamos aqui, olha, sempre o preto aqui no meio, tá? E o vermelho aqui, aí você olha, não deu nada, aí você vem, trisca aqui, aí coloca lá, deu lá, tá vendo o multiteste? Ó, tá armado, armou. Vem aqui e arma, né? Aí fica armado. Aí com o vermelho eu venho aqui, ó, e desarmo, ó, desarmou. Ó, agora já não dá mais nada. Eu venho de novo com o preto e armo, tá armado, né? Agora eu venho com o vermelho e desarmo, ok? Então vamos lá. Vou colocar no local para a gente soldar aqui agora. Vamos fazer a solda aqui. Tá aqui, vou pegar o ferro. Fazer essa solda aqui agora. Observe aí corretamente, tá vendo aqui, ó. Quero mostrar aqui os terminais. Aqui, esse terminal aqui do meio é onde recebe alimentação alta, tá? Uma alta alimentação, aí mais de 250 volts, então de 300, 300 e poucos volts vem aqui, tá? E esse terminal aqui, esse terminal D é dreno, tá? Fala dreno. E esse terminal G fala gate. É o gate aqui que faz armar, que recebe o pulso para armar do dreno para o source, tá? Vai armar do dreno para o source. Aqui vai fechar curto, vai para o componente conduzir, ok? Então vamos soldar agora, vamos fazer essa solda. Eu vou firmar com a mão aqui, com o dedo aqui, né? Na placa e vou pegar aqui o ferro de solda, vou aqui limpar a ponta dele e vou triscar aqui, ó. Triscar aqui para um deles, né? Com essa soldinha, fixar um pouquinho, tá? Já fixou. Agora já que fixou no local, né? Eu vou soldar. Soltei ele e vou soldar. Soldei um terminal, né? Vocês estão vendo aqui, né? Soldei esse terminal, agora eu vou soldar o outro terminal. Soldei o outro terminal, agora eu vou soldar o último. Que tá aqui, né? Soldar esse outro aqui, agora. Pronto. Soldei já os três terminais aqui do meu componente. Agora eu vou limpar direitinho e colocar no local, tá? E vamos testar para ver se vai funcionar. Já vou fazer tudo isso agora com vocês aqui, né? Que é para poder testar ele aqui e ver se vai funcionar. Vou colocar aqui um produto, né? Aqui um espinho de produto. Então, coloquei agora, limpei. Agora nós vamos colocar essa placa no local, certo? Colocar no local e vamos ligar já para ver se vai funcionar ou não, ok? Está aí, soldado. Vamos ver se vai funcionar. Então, está aqui a nossa TV, né? Vamos colocar a placa agora nela. Aí. Por favor, parafuso aí para mim. Então, galera, vocês estão acompanhando aí o passo a passo desde a abertura desse televisor, né? Até agora a manutenção, né? E nós estamos trabalhando nessa placa e eu acredito que nós vamos consertar ela. Ligar o cabo de força aqui. Certo. Agora eu vou olhar se acendeu o LED. Aqui tem uma lâmpada que essa lâmpada a gente olha se ela acende, tá? Vou colocar ela bem aqui e vou falar para você. Essa lâmpada é uma lâmpada que está em série. Vou olhar se acendeu o LED Power. O LED Power parece que não acendeu. Deixa eu ver aqui. É, vou apertar a tecla Power para ver se a lâmpada pisca. A lâmpada aqui, se a fonte estiver normal, a lâmpada vai piscar, né? Daqui a pouco ela pisca. Tá? Deu um piscadinho, já deu uma luzinha ali. Então, nós vamos desligar. Se piscou a lâmpada aqui, ó, esse piscado na lâmpada aqui está indicando, essa lâmpada está acesa, está indicando que a placa está funcionando. Então, pronto, galera. Agora, vou desligar da série e vou ligar direto, tá? Agora eu vou ligar direto. Então, vamos lá. Certo, liguei direto. Agora eu vou tirar a lâmpada daqui e vou apertar a tecla Power agora. A luzinha vermelha está acesa. Vou apertar a tecla Power. Aí... Virei aqui, galera. Já está aqui desse jeito. Eu vou montar ela. Depois que estiver montadinha, aí eu vou ligar e mostrar para vocês, tá? Porque a posição aqui não é boa. Certo? Então, a gente não pode arriscar que não fique bom, né? A gente tem que fazer o serviço sempre bem feito. o máximo que você puder fazer para evitar acidente, tá? Se você ver que vai fazer, vai deslocar algum componente, alguma placa do local, qualquer coisa, você não faça. Faça corretamente. Tudo correto para evitar qualquer dano ao aparelho do cliente e também para você não tomar prejuízo, tá? Você sempre tem que fazer bem feito para evitar retorno, para evitar perdas, evitar acidentes e evitar, na realidade, prejuízos. Então, sempre tem que fazer bem feito. Ok? Então, agora, vou parafusar ela, bem parafusadinha, que eu já vi que funcionou, para me mostrar a imagem dela para vocês, o nosso trabalho que vocês têm acompanhado até aqui, nesse quarto vídeo. E daqui a pouquinho, eu volto. Vou dar uma pausa no vídeo aqui. E daqui a pouquinho, eu volto com a sequência do vídeo. Então, está aí, galera, o TV já montado, né? Agora nós vamos ligar ela. Ligar aí. Aperta a tecla power aí. Está aí, né? Agora. Os aplicativos embaixo aí. Estão aí, né? E aqui a gente coloca naquele que a gente quer colocar, né? Muda aqui, ó. Tá. Direitinho. E é isso aí, galera. Aí, ó. O YouTube aí. Vamos sair, né? Então, aí, galera. Vocês estão vendo aí. O televisor ficou pronto. Um grande abraço a todos vocês. E vem mais vídeos por aí, tá? Pra gente aqui pro nosso canal. Então, um grande abraço a todos vocês que acompanharam o nosso trabalho. E até o próximo trabalho. Tchau. Tchau.